Música Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com o nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil Leteria. Contando com você! Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem tu é. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, ó, tô cá e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Dylan, para com isso, tá me assustando. Música O povo ansioso vai entrar na missão de anuária, receber a torcida. A torcida, a festa que ela faz, e isso me motivou muito de me tratar. Posso ter certeza que eu vou dar o meu máximo aqui nesse clube. Honrar essa camisa, honrar a torcida. Eu sei que minha família e eu, tô muito feliz de estar nos funcionários. A torcida, a torcida, a torcida, a torcida... Estou feliz, né? Feliz que o Bate está apostando em mim, no meu futebol. Pode ter certeza que dentro de campo eu vou dar o meu máximo. É o meu primeiro dia aqui, gostei muito daqui, fui bem recebido pelos jogadores. Já vi, então eu vi contra os jogadores. Não sei o tão difícil que é jogar contra o Vasco no São Januário. Estou se empurrando o tempo todo, gritando o tempo todo, isso é muito difícil. Tenho certeza que nessa temporada vamos colocar o Vasco no seu lugar e vai dar o nosso máximo para a gente fazer o nosso melhor e dar alegria também ao nosso torcedor. E aí E aí Eu lembro que eu acho que me receberam muito bem, tô me sentindo bem, tô feliz, e é isso que importa, quando eu vou estar feliz, entrar no campo pra fazer o melhor. Vou cansar de entrar em São Tenuário, ou em qualquer cidade, pra dar o meu melhor e honrar essa camisa do bate-brado. Camila, caiu bem, hein? Tô. Muito bem. Aplausos Bom dia, a imensa torcida cruzmaltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente pra você se inscrever aqui no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo aqui pra mais amigos cruzmaltinos conhecerem nosso simples e humilde trabalho. Meus amigos, hoje é dia dezenó... é dia dezoito... dia dezoito... dia dezenove, né? Dezenove? Dia dezenove... de abril. O que seria dia dezenove de abril? É isso, meus amigos. Dezenove de abril é o último dia da janela de transferências caseiras em contratações para todos os times do Brasil. Hoje fecha a janela. Agora, contratações só no segundo turno do campeonato brasileiro lá pra agosto. E esse cidadão aí, esse vagabundo, vagabundo, safado, picareta, não conseguiu fazer contratações dignas para o Vasco. A gente mostrou no começo aí, a última contratação e a única da janela caseira. O limitado Hugo Moura, ex-Urubu. Cria do Urubu. Com passagens por Curitiba e Atlético Paranaense. Por sinal, mais reserva do que titular. É, cara. É, meus amigos. Complicado falar aqui em futebol nesse exato momento. A gente está aí às vésperas da terceira rodada da competição. Aonde a gente vai jogar com o Fluminense no Maracanã. Com o estádio, pro torcedor do Vasco, infelizmente reduzido. As 10%. E o Vasco precisando da vitória. Esse cidadão que está na tela. É esse cidadão que a torcida do Vasco, quando estiver com o estádio cheio. É protestando em cima desse cara aí. Não é pra jogador. Principalmente pro presidente do clube, o Pedrinho, que não tem nada a ver com essa situação. Como ele fala na coletiva, ele não pode falar. Ele não tem nada a ver com o futebol hoje. O presidente da associação não tem nada a ver com o futebol hoje. Quem tem que haver, quem tem a ver, é esse cidadão aí na tela aí. Que está apontando o dedinho. Esse picareta, esse safado aí. Esse vagabundo. Então, meus amigos, a gente passa o momento agora. Que todo mundo sabe que aqui no Brasil, o senhor Lúcio Barbosa é o que comanda hoje as contratações do Vasco. E é o que comanda o Vasco da Gama com o futebol. Pois ele é funcionário desse picareta que está aí na tela. Está difícil, gente. Está difícil, está complicado. As coisas não andam muito bem para o Vasco da Gama. Todo mundo viu como estão as outras equipes, principalmente em contratações. E a gente vai ter que disputar, principalmente, um primeiro turno com um time totalmente pequeno, em jogadores limitados, com várias deficiências técnicas na parte defensiva e nas pontas de ataque do Vasco da Gama, onde tem jogadores que realmente são aquém, como o Rossi e o David. Temos bons valores, como o Verrete, como o goleiro Léo Jardim, que foi muito mal na partida. Depois que foi convocado para a seleção, fez muito mal ele essa convocação. Ele foi o principal jogador. Tem uma parcela de culpa muito grande nos dois gols da vitória do Bragantino em cima do Vasco da Gama em Bragança Paulista. Mas é um dos grandes goleiros nossos, mas foi muito mal na última partida. E o lateral, o Lucas Piton, que também não vem bem nesse campeonato brasileiro, gente. Então, são os nossos jogadores e o nosso meia que vai voltar, parece que vai voltar contra o Fluminense, o craque francês Dimitri Payet, que a gente não pode ficar toda hora só precisando só dele. Ele sozinho não vai conseguir salvar o Vasco. Tivemos uma primeira janela de transferência, onde o Vasco gastou mais de 100 milhões e contratou muito mal, por sinal. Contratou um zagueiro de 32 milhões, que é o João Vitor, que é um zagueiro normal. E contratou por 26 milhões o Watson, que, meus amigos, vou te dizer uma coisa, não. Só duas partidas boas, onde ele fez os seus dois gols e depois um jogador realmente que some, não consegue aparecer pela sua estatura e pelo suporte físico. É por isso que lá no Corinthians falavam tão mal do Watson. Impressionante dar 26 milhões nesse tipo de jogador. Aonde a gente teve lesões do Jair e do Paulinho, e o Vasco não repôs. E cara, e pessoal, e galera, vascaínos, tá complicado. Tá complicado. Tá complicado. Hoje fecha essa janela de transferência, parece que não vai vir mais ninguém. E o time do Vasco é esse pro primeiro turno completo do Campeonato Brasileiro. Temo muito, gente. Vocês viram o que aconteceu no ano passado. Vocês viram o que aconteceu quando o Vasco fez uma montagem de elenco horrorosa. A gente tinha jogadores como o Pedro Raul no ataque e o Vasco saiu com um técnico horroroso, que é o Maurício Barbieri, e a gente somou nove pontos no primeiro turno. E aí praticamente era irreversível reverter uma situação onde o técnico do Vasco, Ramon Dias, conseguiu tirar o Vasco de uma eminente Série B que estava prevista principalmente no primeiro turno. E a gente tem um primeiro turno complicado, difícil, com esse elenco. Um elenco reduzido, curto, fraco, limitado, aonde o Vasco vai ter que se superar para tentar ficar ali entre os dez primeiros. Hoje o Vasco está na nona colocação do Campeonato Brasileiro, com uma vitória e com uma derrota. Temos um time que, no papel, está muito reduzido. É um elenco que não tem um propósito de ficar principalmente nas primeiras colocações ou nas primeiras oito colocações do Campeonato. Vai ser uma surpresa muito grande se o Vasco ficar. E a gente está preocupado principalmente com esse campeonato difícil, complicado, aonde as outras equipes investiram muito alto. E vamos ter um campeonato muito complicado para o clube de regatas Vasco da Gama por culpa de Josh Craig Wander, esse cara que está aí na tela para vocês. Nosso lema é sempre torcer pelo Vasco, acreditar sempre na torcida, apoiando a cada 90 minutos das partidas. Mas é difícil, é complicado a gente ter uma administração tão ruim e tão fraca como essa da SAF, comandada pelos norte-americanos da 7777. Esperamos que esses caras saiam. A gente sabe muito bem que nos bastidores correm uma pressão muito grande pela saída desses vagabundos que comandam o futebol do Vasco hoje. E é isso que a gente espera. Foi isso que aconteceu. Tivemos uma primeira de janela de transferência realmente ridícula, aonde a gente contratou jogadores por valores altíssimos. E a gente sabe muito bem que esses valores são valores por... Tem gente aí botando dinheiro no bolso por essas contratações, porque esses jogadores não valem esse preço. Muita gente mamando dinheiro em cima do clube de regatas Vasco da Gama. É essa a realidade, empresários, esses grupos norte-americanos principalmente. E a gente fica à mercê desses vagabundos aí que fazem essa desgraça ao nosso clube. Ao nosso clube, infelizmente. Amanhã estaremos pelo entorno do Maracanã para entrevistar torcedores, para fazer os bastidores, mas não vamos entrar. Vamos fazer a nossa cobertura de react dentro de casa, mas vamos fazer a cobertura nos entornos do Maracanã com a torcida do Vasco. Esperamos que o Vasco consiga se sobressair. Com a volta de Paier, a equipe conseguiu uma grande vitória. Meus amigos, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, clube de regatas Vasco da Gama. Uma ótima manhã de sexta-feira a todos. E um casaca no coração de todos vocês. E olhe o que a gente mostrou para vocês. O John Textor comeu espetinho, abriu cerveja, com o torcedor do Botafogo, lá no Engenhão, nos arredores do Engenhão. Olha a humildade no norte-americano. Seria esse norte-americano do Vasco, Josh Craig Wander, estaria na barreira comendo espetinho e abrindo cervejinha para o torcedor do Vasco? Acredito que não, né? São outras pessoas. Eu acho que o Textor do Botafogo é um cara humilde. E esse vagabundo aí não vale é porra nenhuma. Esse Josh Craig Wander é um verdadeiro picareta e vagabundo que, com toda certeza, jamais faria um ato desse ao lado de pessoas comuns em volta da barreira do Vasco, como o John Textor fez no Engenhão ontem, o presidente da SAF do Botafogo. Valeu, pessoal. Um grande abraço e uma ótima sexta-feira a todos vocês. Esse vagabundo aí, ó, aqui pra ele, ó. Vai tomar no cu, Josh Craig Wander. Fode. Fora, 777 do Vasco. Fora. Vai tomar no cu, Josh Craig Wander. Vai se foder. Vai tomar no cu, Josh Craig Wander. 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 Vai tomar no cu, Josh Craig Wander.